Três grandes projetos estratégicos em que a Engepron está diretamente envolvida. O primeiro programa das Fragatas Classe da Mandaré, nós estamos falando aqui do investimento do Estado brasileiro da ordem de 2,3 bilhões de dólares. Isso está sendo construído no estaleiro Brasil Sul, dissem, era um estaleiro que estava desativado e foi adquirido por uma das empresas que compõe o consórcio VECEDU. Nós estamos falando aqui em 2 mil empregos diretos ao longo do programa, que vai até 2029, e cerca de 8 mil empregos indiretos, sem contá-los induzidos na nossa economia. O programa avança conforme planejado, com a entrega prevista do primeiro para dezembro de 2025 e o último em fevereiro de 2029. Não obstante esses navios serem construídos no Sul, movimentando cadeias produtivas mais próximas, ele abrange toda a capacidade industrial brasileira. Basta dizer que um dos aspectos mais sensíveis do navio, que é o seu sistema de gerenciamento de combate e sistema de gerenciamento da plataforma, está sendo desenvolvido no Rio de Janeiro, na empresa Atec, sediada no Rio de Janeiro. E outros itens da cadeia produtiva do navio, porque há uma exigência de conteúdo local. Cerca de 30%, no mínimo 30%, do primeiro navio tem que ser, tem que ser observado o conteúdo local e a partir do segundo navio, no mínimo 40%. Isso cria uma grande cadeia produtiva na economia nacional e foca em prol desse projeto. O segundo projeto estratégico é o navio de apoio Antártico, que vai dar suporte à nossa base comandante Ferraz na Antártica e às pesquisas do programa Antártico Brasileiro. Pronto, é um investimento de cerca de 750 milhões de reais, que também traz uma carga de conteúdo local bem superior às fragatas, porque não é um navio tão intensivo em sessores e sistemas de armas, dos quais nós ainda temos uma dependência significativa no exterior. Mas é um navio construído no Brasil e precisa ter uma capacidade tecnológica para construir um navio com capacidade de operar numa região em que, uma boa parte do ano, o oceano está, o mar está congelado. Esse navio tem que ter uma classificação para operar. E gelando dá capacidade de romper gelo de até um metro de espessura, sem contar toda o preparo do navio para operar num ambiente muito agressivo e de temperaturas muito abaixo de zero. Esse contrato foi assinado pela Engeprom com o estaleiro Churon Agaracruz, situado no Espírito Santo. E, não obstante ser construído lá, existem muitos fornecedores, muitas empresas do Rio de Janeiro, como do resto do país, que participarão diretamente na construção desse navio. E, por último, nós temos o nosso programa de navios de patrulha oceânico, que a Marinha definiu duas plataformas que comporão o seu portfólio. Um navio de patrulha oceânico de 2 mil toneladas, mais ou menos do padrão dos três navios que nós já temos na classe Amazonas, e um navio de 500 toneladas. Esses navios são fundamentais para a presença, manutenção e proteção da nossa zona econômica exclusiva, a Amazônia Azul. Bem recentemente nós tivemos um triste episódio, que foi o vazamento de óleo nas nossas águas jurisdicionais, e nós aquilatamos, pudemos aquilatar a necessidade dessa presença permanente da vigilância, do monitoramento, de uma consciência situacional das nossas águas jurisdicionais. E o detalhe é que esse navio de 500 toneladas, ele é um projeto brasileiro, é um projeto que foi custeado pela Ingepron, encomendado ao Centro de Projetos de Navios da Marinha do Brasil. O navio já está certificado internacionalmente pela RINA, que é uma agência italiana, e a Ingepron, neste segundo semestre de 2022, está montando esse investimento, que será financiado com recursos dos resultados da Ingepron. E melhor ainda, eles serão construídos no arsenal de marinha do Rio de Janeiro. Na realidade, hoje, o navio de guerra, a tecnologia de construção de um navio, guerra ou mercante, ele é feito por blocos. Então, nós poderemos também colocar encomendas a outros estaleiros nacionais, principalmente esses situados aqui no Rio de Janeiro, e fomentar toda uma cadeia produtiva de insumos para a construção desses navios. Nós precisamos construir o primeiro navio para dar visibilidade a esse projeto, e ele é um navio que há uma demanda internacional muito grande por ele. E nós vemos uma grande possibilidade de exportar essa plataforma. E a Marinha do Brasil tem uma demanda de, nos próximos 10 anos, substituir 12 navios-patrulhas de 200 toneladas por esse de 500, navios que já estão chegando no final do seu ciclo de vida. E por falar em ciclo de vida, um investimento desse navio, não é apenas a construção do navio, nós temos que olhar todo o ambiente de operação e de manutenção que vai dar suporte a esse navio e gerar valor agregado, gerar negócios para quem participava desses investimentos durante toda a vida útil desse navio, de 25 a 30 anos.